Imagina assim, aquele jogador de hóquei delícia, a mocinha que não tem filtro nenhum e cenas quentíssimas com um pouquinho de humor. Tudo isso e muito mais a gente encontra no Pucket, o novo livro da Helena Hunting que foi lançado esse mês pela Amazon. Quer saber um pouquinho mais sobre o livro? Então acompanha a gente após a vinheta. No mês passado eu estive lá em Brasília e eu me encontrei com uma amiga que também adora ler e que conhece várias histórias lindas e autoras lindas, autoras que eram de fofique. E ela falou, Mi, aquela história que a gente adorava vai ser publicada e o título do livro é Pucket. Eu não imaginava que fosse ser publicado assim tão rápido, eu tava realmente por fora, mas assim que o livro saiu eu já comprei, li e amei. A Helena Hunting tem alguns livros já publicados aqui no Brasil pela Suma das Letras, que em português ficaram o A Flor da Pele e o Doce Tatuagem. Mas o Pucket não tem previsão pra vir aqui ainda pro Brasil, é um lançamento que tem menos de um mês também. Mas gente, é uma leitura maravilhosa. Eu já tinha lido a primeira história, a primeira versão da história online, ela fez algumas mudanças, todas as mudanças foram pra melhor. Embora tenham sido bem sutis, ela conseguiu aproveitar bem o material, porque já era um material interessante, já era um material bom. E gente, sério, assim, eu sei que aqui o Quentinha do Mês a gente sempre traz um livro erótico, um livro quente, um livro do momento, ou aquele livro que realmente mexeu muito comigo. Mas, assim, eu acho que é a primeira vez que eu trago um erótico barra comédia. Porque, sinceramente, gente, que livro é esse? Mas vamos lá, falando do livro, a gente vai conhecer a Violet, que é uma garota de 22 anos, que é super bem resolvida. Ela é meio irmã de um jogador de hockey, e a mãe dela força ela a ir a um dos jogos. Assim, ela não se dá muito bem com ele, e a Violet também não tem filtro. Ela é uma pessoa, assim, que ela fala mesmo o que vem em mente, e dane-se, sabe? E ela não tem filtro, quando eu falo que ela não tem filtro, ela não tem filtro mesmo, assim, gente. Eu adoro, adoro ela. Quando ela começa a falar, você morre de rir. Não tem como. E você até fica meio constrangido, você fica assim, cacete, menina, maneira essa boca, pelo amor de Deus. Ela acaba indo realmente forçada pra esse jogo, e quando tá rolando a comemoração num bar, horas depois, ela acaba se sentindo um pouco deslocada, e o meu irmão dela apresenta ela aos jogadores. Coloca ela na mesma mesa que tá o pessoal. E lá ela vai conhecer, barra reconhecer o Alex, porque ela já viu ele em um anúncio. E eu não vou falar que anúncio é esse, vocês têm que ler pra descobrir. E a conversa com o Alex começa, e quando eu falo que a Valet não tem filtro, ela não tem, não importa com quem seja. Então de primeira ela já dá umas bolas fora, porque ela não consegue se controlar, ela simplesmente fala o que vem em mente. E aí ela fica meio constrangida, e ela sai do bar, com a desculpa de que vai fumar, e o Alex vai atrás, porque se sentiu atraído por ela. E acaba que rola um primeiro beijo, e esse primeiro beijo já demonstra que assim, vai ser aquela química moncha, que esses dois vão se pegar super. É muito engraçado, porque o beijo, ela não descreve o beijo como, ai um beijo ardente, ai aquele beijo que me deixou toda, que me fez sentir fogo dentro do meu corpo. Sei lá, aquelas expressões comuns que a gente vê em livro erótico, né, de beijo. Ela fala assim, we were fucking each other's mouth with our tongues. Em resumo, estávamos fudendo a boca um do outro com nossas línguas. Eu sei que é um livro que não vai ser pra todo mundo. Eu conheço muita gente que leu e que se decepcionou, que não curtiu essa parte cômica. É um cômico bem escrachado mesmo. As cenas de rote da Helena Hunting não deixam nada à imaginação. Ela descreve absolutamente tudo. E tem muita brincadeira canadense versus americano. Em algumas expressões, algumas coisas que acontecem. E a ideia do livro realmente é ser escrachado, é ter esse humor e ter o erótico. E falando no erótico, gente, as cenas quentes são maravilhosas. Da primeira à última. Alex é incrível. O Alex é o cara, entendeu? Então, assim, e a Vaila também, ela vai lá, ela topa, ela faz. Às vezes ela fica meio intrigada porque é um cara que ela não tem aquela intimidade. Não é o namorado dela, não é? Mas ela vai construindo aquela intimidade com ele. E aquele relacionamento vai evoluindo. Não é só sexo. Acho que desde o início isso fica claro. A gente tem uma atração muito grande um pelo outro. A gente tem aquela coisa que é muito forte. Mas, assim, existem algumas questões. O livro também não vai ser só sexo, 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 do início ao fim. Tem essa questão do Alex, ele ser o garoto propaganda. De ele ser o garanhão do time. Ele tem essa fama de pegador e não é à toa. Afinal de contas, quem é que anda com quatro camisinhas na carteira, né, amigo? Se você não passa o rodo, tá botando o negócio pra mofar, né? E, assim, tem a dificuldade dessa questão dos dois terem um relacionamento ou não. Porque ele vive na estrada, ele vive fora, ele tá sempre jogando. Eles escondem o relacionamento do meio-irmão dela também. Porque o cara é chato, assim, ele tenta atrapalhar. É muito aquele feeling, assim, se eu não comi, ninguém come, sabe? Roda um climinha meio assim. O empresário do Alex, ele não tá muito satisfeito com esse relacionamento, não. Ele acha que vai perder dinheiro e tudo mais. Então, tem sim um draminha, mas é um draminha bem rápido. É um drama que faz sentido. Ele existe e ele tem um propósito ali dentro daquela história. Então, e o que falar mais, assim, desse livro que não seja valer, pelo amor de Deus, leia esse livro? É valer, pelo amor de Deus, leia esse livro. Mas, assim, é uma leitura sensacional. É uma leitura divertidíssima. Se você curte um humor mais escancarado, se você curte aquele erótico, assim, bem trabalhado, com tudo que tem direito de descrição, corre lá no Kindle e compra o seu Pucket. Espero que vocês tenham gostado desse Quentinha do Mês. Realmente, foi uma novidade hot e um lançamento sensacional. Eu amei, porque foi quente pra valer e foi redondinho. O livro fecha, sabe? Ele cumpre o que promete. No mês que vem, aqui no Quentinha do Mês, a gente vai falar sobre azul é a cor mais quente. Tanto a HQ quanto o filme. Beijinhos e tchau!